E aí, beleza? Olha isso aqui que eu fiz. Curva AVE mais ME25. Presta atenção na adaptação. Até então, né? De boas e tal. E aqui que vem a nossa adaptação. Vou mostrar nos detalhes. Olha que bacana. Vou mostrar no detalhe agora. Vamos lá. Como é que eu fiz essa adaptação aqui? Para deixar as duas juntinhas, né? Bonitinhas. Vamos mostrar agora. Olha só. Ficou meio feio, mas é algo que não se vê. Peguei o aluminar em LED que vem com essa haste aí que você fixa ela no teto, né? Cortei o pedacinho. Coloquei por dentro da carcasa do cuvave. E os furinhos, ó. Eu aproveitei os furinhos que já tinham. E apenas tirei o parafuso aí da ME25 e coloquei no lugar. Aqui em cima da mesma forma. Em cima teve que dobrar um pouquinho. E aí o que eu fiz o cabelo, né? Eu pus um adesivozinho para segurar o cabo. Aqui também, ó. E ela fica toda fixa. Ó. Bacana, né? Fica aí a dica para você adaptar lindamente a sua cuvave Cube Baby na sua Bose ME25. Que legal, né? Não tem empecil nenhum para você ligar aqui o cuvave. Ó. E fica assim, um setzinho básico. Cabe dentro do bag da guitarra. Só partir para o abraço. Então essa aí foi mais uma adaptação, né? Show de bola. E na hora que você for tocar o cuvave não fica solto no chão, né? Quando você recolhe tudo, recolhe uma coisa só. E põe dentro do bag da tua guitarra e vai embora, né? Então ficou aí. Valeu! Ó o clipezinho. Ó o clipezinho. Ó o clipezinho.